Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta e nesse vídeo eu vou continuar falando das minhas leituras do mês de outubro. A minha quarta leitura do mês foi a leitura que eu fiz pelo como, o The Kalahari Typing School for Men, fiz a leitura em inglês, esse livro tem um inglês bastante acessível, não é muito complicado, e é do Alexander Macau-Smith. O Alexander Macau-Smith é um escritor africano, ele é nascido em 1948 na Rodésia, ex-Zimbábue, mas ele escreve em língua inglesa, atualmente ele reside em Edimburgo, onde ele é professor emérito da universidade de lá, na cadeira de bioética e medicina legal. Então os livros dele são classificados como, ele escreve no estilo literaturo policial. E esse livro que eu li, ele faz parte do quarto, ele é o quarto volume da série Agência Número 1 de Mulheres Detetives, que eu comecei a ler pela Companhia das Letras, é uma série composta por cerca de 15 livros, mas a Companhia, ela só publicou até o terceiro volume, tá? O primeiro é o Agência Número 1 de Mulheres Detetives, eu comprei esse livro pela capa, sem saber o que esperar dele, desse livro, mas acabei me apaixonando pela história, né? O segundo volume é As Lágrimas da Girafa e o terceiro Moralidade para Garotas Bonitas. E o que se trata dessa história? A protagonista é a preciosa Hamotsuê, que é uma mulher que tem cerca de seus 30 anos, e ela teve lá, os seus, passou por uns maus bocados na vida, teve suas perdas, né? Como toda pessoa, só que ela é uma pessoa extremamente de bem com a vida, ela é muito feliz com a vida que ela tem, com o país em que ela vive, com as pessoas do seu país, com seus amigos, com a sua família, enfim, ela é uma pessoa realmente satisfeita com a vida que ela leva. E ela resolve fundar essa agência, a primeira agência de mulheres detetives, no caso, ela é a única detetive, proprietária de detetive, ela é tudo na agência. E o objetivo dela em fundar essa agência é de contribuir para ajudar as pessoas a resolver esses pequenos problemas, né? Eu digo pequenos problemas porque, apesar desses livros serem classificados como policiais, eles não são policiais tradicionais que a gente está acostumado, onde a gente vai lidar com grandes mistérios, crimes escabrosos, né? Os problemas que, no caso, os clientes levam até ela para que ela resolva, são problemas prosaicos, né? Problemas comuns do dia a dia, alguns nem tanto, né? Então, são casos, assim, de adultério, sumiço de algum objeto. Então, a questão aí não é bem, assim, o mistério em si, o crime, não dá para dizer crime, né? Mas o problema em si que o cliente leva. Mas é a maneira como ela tenta resolver as coisas, né? Ela é uma pessoa extremamente perspicaz, ela é muito sensível, ela é uma grande conhecedora da alma humana. Então, ela tenta consertar, resolver, não apenas descobrir os problemas, mas tenta dar a melhor solução para eles, né? Então, no caso de adultério, por exemplo, ela vai tentar contornar, ajudar a pessoa a contornar a situação para que nenhuma das partes acabe ficando ferida, né? E são livros, assim, bastante sensíveis, bastante tocantes, né? E eu diria que essa agência não é bem uma agência de crimes, mas seria uma agência de investigação da alma humana, né? Da natureza humana. Esse quarto volume eu gostei bastante, eu dei quatro estrelas. E sempre ela, a série, acaba que cada volume, os mistérios maiores, assim, que são os mistérios centrais da história, eles acabam sendo resolvidos, né? Mas sempre fica algumas pontas que você percebe que aquilo lá não foi tão bem esclarecido, né? Mas esses problemas que não são bem esclarecidos, que acaba deixando, que é um gancho que fica para a próxima história, são mais, assim, fazem mais parte do cotidiano dos próprios personagens centrais da história, né? Que é a preciosa Ramotsuê, a sua secretária Mama Makutsi, o seu noivo, o seu filho, os seus filhos adotivos. Então, porque o livro é cheio disso, né? Você tem aqueles, os problemas ali dos clientes e sempre entrelaçados ali com os problemas das pessoas com as quais ela convive, né? E sempre tudo com muito bom humor, tá? Nesse quarto volume, existe algum caso de adultério, existe um caso de um homem muito bem sucedido que a procura na tentativa dela ajudar a ele encontrar uma pessoa ligada ao seu passado, quando ele era um adolescente, que ele cometeu um erro e ele vai tentar reparar esse erro, é um remorso muito grande que ele tem, então são casos assim, né? Traz também o problema de se, a dificuldade de se criar um filho, né? E a maior dificuldade que ela tem nesse volume, no quarto volume, é em relação a um concorrente, né? Pois, um homem resolveu abrir uma agência naquela cidade em que eles vivem, que já não comporta nenhuma agência de detetives, mas ele resolve abrir concorrência com uma agência de nome, agência de detetives, satisfação garantida, né? E o principal argumento que ele usa pra atrair os seus clientes, ele usa muito marketing, muita propaganda, é o fato de que as mulheres não são tão boas detetives assim, né? Então, essa é a parte que traz um pouquinho de humor na história, mas são livros, assim, extremamente, são bastante tocantes e muito simples, tá? Os personagens, eles são bastante singelos, eles têm uma pureza difícil de se encontrar nos romances, então eu dou nota 4 pro quarto volume e pretendo dar continuidade ali a todos os livros dessa série, que realmente é uma leitura reconfortante e muito bem escrita, tá? O autor escreve muito bem. É isso. Se alguém conhece a série ou da BBC, a série da BBC, ou já tenha lido algum livro, venha compartilhar aqui suas opiniões, tá bom? E é isso. Eu volto no próximo vídeo pra concluir as minhas leituras do mês de outubro. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.